É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Chico Rodrigues Dutem, de Roraima. Vice-líder do governo do Salvador. Ladrado com dinheiro na cueca. 30 mil reais. Dinheiro na cueca. A função do vice-líder do governo é estratégica. Quem ocupa essa posição funciona como um articulador entre os desejos do presidente no Palácio do Planalto e as votações que acontecem no Congresso Nacional. E, por isso, exige alguém da confiança do presidente. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles últimos tempos... É quase morreu, Storvich. Na última quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Boa Vista. Um dos endereços foi esta casa do senador Chico Rodrigues. Ele é suspeito de participar de uma organização criminosa que teria desviado cerca de 20 milhões de reais destinados à saúde de Roraima. Segundo os investigadores, o grupo era formado por políticos, empresários e funcionários públicos. Eles teriam fraudado contratos emergenciais firmados pela Secretaria de Saúde durante a pandemia. O dinheiro, liberado por emendas parlamentares, era enviado para empresas indicadas pelos próprios parlamentares. A Controladoria Geral da União, que também atua nas investigações, aponta indícios de superfaturamento na compra de testes e equipamentos. Como alguns investigados têm foro privilegiado, o inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal. Ao autorizar a investigação, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que há indícios de participação do senador Chico Rodrigues, pelo menos nas supostas fraudes relacionadas à aquisição de kits de teste rápido. Ele teria se utilizado da influência política inerente à sua função pública para favorecer empresas privadas ligadas a ele. A Polícia Federal identificou a ação direta por parte do senador ao solicitar do ministro da Defesa o deslocamento de uma aeronave da Força Aérea para transportar os equipamentos da empresa Quantum, que é investigada no esquema. A PF destaca que o ônus e os custos correspondentes do transporte cabem, por regra, às empresas contratadas. A empresa Quantum disse que pagou pelo transporte da mercadoria. Durante as buscas na casa do senador, a Polícia Federal encontrou em um cofre as quantias de 6 mil dólares e 10 mil reais, incluindo as novas notas de 200. Mas não foi apenas nesse cofre que o senador guardou o dinheiro. Os policiais encontraram 33 mil reais na cueca dele. Ou nas vestes íntimas, como diz o ministro Barroso. A descoberta foi filmada pelos policiais. Um dos vídeos foi anexado ao processo. O outro foi colocado dentro de um cofre porque exibe demasiadamente a intimidade do investigado. Neste documento sigiloso enviado ao Supremo, os policiais narram o exato momento em que descobriram o dinheiro na cueca. Durante a operação, o senador pediu para ir ao banheiro. O delegado disse que sim, mas que iria acompanhá-lo. O documento diz que, nesta hora, o delegado percebeu que havia um grande volume em formato retangular na parte traseira das vestes do senador, que utilizava um short azul, tipo pijama, e uma camisa amarela. Considerando o volume e seu formato, o delegado suspeitou estar o senador escondendo valores ou mesmo algum aparelho celular. Ao ser perguntado sobre o que havia em suas vestes, o senador ficou bastante assustado e disse que não havia nada. O delegado decidiu fazer uma busca pessoal no senador. O relatório diz que, num primeiro momento, foi encontrado no interior de sua cueca, próximo às suas nádegas, massos de dinheiro que totalizaram a quantia de 15 mil reais. Num outro momento, já na sala da residência do senador, ele foi indagado se havia consigo mais alguma quantia de valores em espécie. Ao ser indagado pela terceira vez, com bastante raiva, o senador Chico Rodrigues enfiou a mão em sua cueca e sacou outros massos de dinheiro, que totalizaram a quantia de 17 mil e 900 reais. Desta forma, considerando que o senador Chico Rodrigues insistentemente ocultava valores em suas vestes íntimas, a equipe policial efetuou uma nova busca pessoal. Oportunidade em que foram localizados, em sua cueca, 250 reais. Por Roraima e pelo Brasil, sim! O senador circula pelos corredores do Congresso há 30 anos. Foi deputado cinco vezes consecutivas. E na eleição de 2016, declarou ao TSE 710 mil reais em espécie guardados num cofre particular. Em nota enviada hoje, a defesa do senador diz que o dinheiro encontrado era para pagamento de funcionários de uma empresa da família dele. Em 2006, o jornal O Globo mostrou que ele e outros parlamentares participaram de um esquema de notas fiscais falsas emitidas por postos de gasolina. Em 2014, a Justiça Eleitoral caçou o mandato dele como governador de Roraima, por irregularidades na campanha. Mas a decisão foi suspensa pelo TSE, porque faltava menos de um mês para o fim do mandato. O Fantástico foi a um dos seus redutos eleitorais, São Luís do Anauá, no sul de Roraima. Ali, em 2009, o Ministério Público Federal investigou irregularidades na aplicação de dinheiro público gerado por uma emenda parlamentar do então deputado federal. Chico Rodrigues tinha prometido transformar a cidade num polo cafeicultor. O dinheiro foi enviado, mas nenhuma muda de café foi plantada. E não plantaram nada, nada, nada. A fraude estava nas licitações promovidas pela Prefeitura. O prefeito, Emanuel Andrade Silva, era irmão de Chico Rodrigues e morreu em 2018. Rodrigues foi denunciado criminalmente pela Procuradoria-Geral da República em Brasília. E o caso foi encaminhado ao STF. Em 2017, ele foi absolvido. Mas os outros investigados foram condenados a ressarcir os cofres públicos em 1 milhão e 400 mil reais. Em 2019, Chico Rodrigues foi escolhido por Bolsonaro para assumir a função de vice-líder do governo. Quando o presidente tentou emplacar o filho Eduardo como embaixador nos Estados Unidos, o relator da indicação seria Chico Rodrigues. No gabinete do senador, mais uma conexão com o presidente. Ele empregava Leonardo Rodrigues de Jesus, sobrinho de Bolsonaro, com um salário de quase 23 mil reais. Leonardo pediu demissão na quinta-feira. O Planalto avisou que não vai comentar o caso de Chico Rodrigues. Depois de ser pego com dinheiro na cueca, a vida do senador virou do avesso. Ele deixou a função de vice-líder e foi afastado do mandato por 90 dias. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que não podemos enxergar essas ações como aceitáveis. Precisamos continuar no esforço de desnaturalização das coisas erradas no Brasil. O senador ainda vai ter que encarar o Conselho de Ética. Mas, se for afastado definitivamente, quem assume é o filho dele, que é o primeiro suplente. Qual vai ser o destino de Chico Rodrigues, que no discurso cobra a retomada da moralidade? E uma retomada da moralidade para que possamos dar exemplo a essa juventude que será, com certeza, o futuro do nosso país.